Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, que é o quê? Resenha de base. E hoje eu trouxe uma base que sinceramente eu nunca tinha visto. E eu procurei resenha no YouTube, procurei no Instagram da marca, procurei assim em vários lugares e não encontrei. A base é essa aqui que vos fala, da Kylie Jenner. Eu achei outros tutoriais, outras resenhas e outras fotos de algumas bases da Kylie, mas não com essa embalagem aqui. Essa embalagem da caixinha aqui sim, tinha igual, mas ela por dentro, assim, de conta gota, eu não tinha visto ainda. Depois eu coloquei no Google e eu achei alguns lugares para comprar, mas eu não achei nada de resenhas sobre essa base aqui. E aí eu fiquei curiosa e eu comprei para resenhar aqui para vocês e para ver se vale realmente a pena comprar essa base. É claro, é claro, é claro que a minha não é original, porque assim, eu nunca queria dinheiro para eu comprar essa base aqui original, pelo menos não no momento. Então, assim, né? Mas eu acho que se a fake funcionar, se a réplica funcionar, a original deve valer muito a pena, porque as réplicas são baseadas nas originais, claro, né? Então, se essa aqui prestar, tenho certeza que a original também vai prestar. E essa aqui custou só 15 reazinhos e eu comprei lá na Vanessa Makes aqui em Moarama, tá? Ela é assim, de conta gota. E a minha cor é a Ivory, vem escrito aqui na caixinha, ó, Ivory 100. Pelo que eu vi, tem três cores dessa base, a minha é a 100, que eu comprei, tá? Então, vamos lá para o teste da base. Vou fazer o esquema de sempre, passar de um lado com o pincel e do outro com a esponjinha, para a gente ver qual tem acabamento melhor, tá? Então, vamos lá. A aplicação finalizada dos dois lados. De qualquer forma, quando eu apliquei com o pincel aqui, eu tive que dar umas batidinhas. Então, acho que se você aplicar com a esponjinha direto, é melhor, que daí você não suja nada, né? Tipo, não precisa ficar sujando o pincel. Ainda tá um pouquinho úmida, desse lado que foi o primeiro lado que eu passei. Vamos ver se ela fica mate, vamos esperar mais um pouquinho, para saber se ela fica mate e fazer os outros testes com ela. Bom, esperei um tempinho aqui. Ela demora um pouco para secar e ela não seca totalmente, sabe? Então, ela não é totalmente mate. Por isso, segundo teste, o teste da transferência, eu tenho certeza que vai transferir, nem que for pelo menos um pouquinho, porque ela não seca. Mas vamos lá ao teste. Gente, ó, teve uma transferência, sim. Vou passar aqui na testa. Sujou um pouquinho também, mas é normal, porque ela não seca. Então, se ela não seca, ela transfere, ó. Aqui no queixo transfere bastante. Mas, ela não fica, tipo, muito molhada, sabe? A ponto de você não conseguir usar ela, porque se você, sei lá, com pó vai ficar ótimo. Então, eu aconselho você a comprar essa base e, sei lá, com pó depois, sabe? Porque eu tô gostando muito dela, assim, na pele. Quando eu fui testar ela, eu testei aqui na minha tatuagem. Ela cobriu a minha tatuagem, mas ela oxidou muito. Mas, hoje eu tô reparando, ó, que o meu braço e o meu rosto tem tons diferentes. E o meu braço é um pouco mais claro. Então, aqui, ela não se adaptou. Ela oxidou demais. Ela ficou muito escura. Mas, no meu rosto, funcionou. Ficou certinho do tom da minha pele e tal. Então, dá pra usar. Quando eu testei aqui, eu não quis comprar. Aí, depois de alguns dias, eu falei, quer saber? Eu vou comprar pra testar e eu gostei. Então, vamos agora pro teste da água. E eu vou borrifar um pouquinho de água aqui pra gente ver como a base se comporta. Eu passei bastante água. Vamos esperar um pouquinho pra ver. Tô sentindo escorrer um pouquinho aqui na minha boca. Vamos passar o dedo pra ver se ela sai. Ó, aparentemente não saiu. Aqui não tem muita água. Ó, ela não sai. No teste da água, ela não saiu. Então, assim, né? Ela é meio... Não sei explicar direito. Porque ela não seca. Mas, se você usar pó, ela vai ficar ótima no seu rosto. No teste da água, ela não escorre. Se você passar o dedo, ela não sai aonde tem base. Mas, ela transfere um pouquinho quando você coloca o papel. Então, você é uma base diferente, gente. Uma base com considerações, assim, né? Bem estranhas. Mas, eu tô amando ela, assim, na minha pele. De verdade. Vamos esperar secar aqui pra ver certinho como é que fica. Já secou. E eu vou tentar construir uma segunda camada aqui na região da olheira. Pra ver se ela cobra um pouquinho mais, ó. Vou pegar ela aqui, então. Vou passar aqui com essa esponjinha aqui. Tô praticamente usando como corretivo, né? Porque vem bastante base desse lado aqui, ó. Então, tô passando em todas as áreas que eu passaria o corretivo. Então, ó. Dá pra construir camada. Ela ficou perfeita aqui na região da olheira. Eu acabei passando ela em todos os pontos que eu passaria o corretivo. Tô me abanando porque tá calor, tá? Não é porque a base tá molhada, não. E aí, ó. Ela cobriu bem a minha olheira. Eu achei que deu uma disfarçada melhor aqui quando eu passei a segunda camada. E não craquelou. Não abriu a base de baixo, como acontece com algumas bases. Então, gente, considerações finais sobre essa base aqui. Ela tá aprovadíssima. Muito boa mesmo. Porque quando eu experimentei, eu não gostei no meu braço, mas no meu rosto. Ela ficou maravilhosa. Tem três tons. Esse aqui é o meio. É o número 100. É o ívore. E é o do meio. É o médio. Tem o mais claro e o mais escuro. Então, eu pretendo comprar os outros dois tons dessa base pra trabalhar com certeza. Porque ela realmente ficou muito boa na minha pele. Então, eu comprei lá na Vanessa Makes e foi só 15 reais. E eu acho que aqui no Marama é o único lugar que tem pra vender essa base. Porque eu nunca vi em lugar nem na internet. Por isso que quando eu postei a foto lá no meu face, na fanpage, no Instagram, eu falei isso. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, me segue lá. É tudo lá em rede com dois Hs no final, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Finalmente trouxe essa base. Eu tava tão ansiosa pra testar. Espero muito que vocês tenham gostado. Senta o dedo no like aí pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo. E se inscreve no canal se você for novo por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Voltei aqui porque eu achei importante falar isso pra vocês. Eu tô há uns 20 minutos com a base. Eu terminei de gravar o vídeo. Tinha terminado, né? De gravar o vídeo e fui lá passar pro computador. E aí, eu não passei pó, não passei nada. E a base secou. Ela secou, ela tá totalmente seca no meu rosto. E ela continua no mesmo tom. Ela não oxidou. Então, ela seca depois de um bom tempo. Então, eu acho que se você fizer a maquiagem e passar o pó, ela não vai sair, principalmente agora no verão, que a gente soa bastante. Principalmente quem tem pele oleosa, tipo a minha. Então, eu acho que vai ser ótimo pra você usar no verão também, porque ela vai secar e vai ficar certinha na sua pele. E aí, eu acho que vai ser ótimo. Olha só. Obrigado.